Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Hoje, 24 de julho de 2020, sexta-feira. Infelizmente, ainda os números do Covid-19 continuam aumentando de muito, em uma proporção que indica que ainda não chegamos no pico. Por isso, temos que ter muito cuidado, principalmente os trabalhadores. Nós estamos vendo hoje aqui uma notícia da Folha de São Paulo, que os recuperados da Covid nos hospitais particulares são 50% a mais do que nos hospitais públicos. Quer dizer, nos hospitais públicos, os trabalhadores se recuperam menos desse vírus, dessa doença. Por isso, nós, trabalhadores, temos que se preocupar muito. E agora entra em discussão a retomada das aulas. Isso também é muito preocupante. Como a gente vai voltar às aulas, nossos filhos, os netos, voltar às aulas em um momento desse que não tenha segurança. Ainda mais as crianças que brincam, trocam máscara. É uma coisa de a gente pensar e adiar o máximo possível isso, porque a vida está em primeiro lugar. Temos que ter muito cuidado com isso, principalmente nesse momento que a doença continua avançando. E nós estamos vendo no mundo, né? Onde teve a abertura mesmo parcial, começam os países a voltarem atrás e manterem isolamentos de novo. Então, precisamos ter muito cuidado. Por que o Brasil é diferente? Nós estamos em atraso na Europa dois meses, né? Eles estão sempre dois meses na nossa frente nessa pandemia. E lá já voltaram, já viram, já tem lugar que é três vezes já que estão indo e vindo. Então, nós temos que ter muito cuidado e pensar na nossa família, no nosso povo principal, nosso trabalhador, nossa trabalhadora, a maioria da população que necessita de maior desatenção. E nós sabemos que o serviço público está dando um show no enfrentamento a essa doença, principalmente os profissionais. Mas, mesmo assim, a demanda é muito grande. Por isso, vamos manter o distanciamento. Quem puder ficar em casa, fique. E vamos fazer uma campanha a não volta às aulas agora. É um crime que vai estar sendo cometido a nossas crianças e também, lógico, a população em geral. Trabalho, direitos e renda. Saúde, muita saúde para todos e todas. A luta faz a lei. Saúde. Saúde.